Música Essa voz é o meu ensinador As dificuldades, os desafios no meio do caminho As tristezas, mas como diz a palavra de Deus O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer Então a alegria chegou, a família está aí estampada no rosto da alegria E nós estamos aqui juntos compartilhando essa alegria Mas não podemos esquecer Do autor e doador da vida Daquele que É responsável por toda a boadade Por toda a bênção Por todo o dom perfeito Nesse mundo nós enfrentamos muitas aflições Mas é importante saber que as aflições Elas são deste mundo Elas não vêm de Deus De Deus vem a boadade De Deus vem o livramento De Deus vem a graça de enfrentar Então eu gostaria de convidar vocês Para se unir conosco Nessa oração de ação de graça Por essa vitória Senhor nosso Deus Nós estamos felizes E gratos Juntamente com esse casal Por essa grande vitória O Senhor está sempre superando Aquilo que nós esperamos Eles esperavam A vida de um bebê Mas o Senhor enviou três Porque é assim que o Senhor faz Além do que esperamos Acima do que pedimos Pai nós estamos aqui juntos Para dizer em uma só voz Graças te damos Tu és digno Tu és Senhor Tu és tremendo Não podemos deixar De glorificar teu nome Nessa situação Nessa oportunidade E nós pedimos ao Senhor Que começou essa boa obra Que complete Dando a eles saúde Dando a eles graça Que nós criamos Nesse sagrado mês Nesse parque Que essas crianças Venham a esse mundo Com paz Com alegria Com sabedoria Com vitória Dando sabedoria a eles Para lidar com os desafios Que virão daqui pra frente Amém Ordem os teus amos A pessoa do eles E todos nós juntos Aqui ó Pai Estamos te agradecendo Pela filha de Tiago Pela filha de Tiago E nós os abençoamos Em nome do Senhor Jesus E todos dizem Amém Glória a Deus 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 Ô Tiago E aí Tiago E aí Tiago Qual que é a expectativa De ser pai De três filhos aí A ficha ainda não caiu não Fopó Foi? A ficha ainda não caiu não É, ainda não caiu Dá pra imaginar Três não Mas vai dar tudo certo Só vitória Com certeza Amém A Deus 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 Vem seu menino E vai ter a expectativa De ser avô aí De três netos aí Chegando Rapaz A expectativa é a melhor Que possível Estamos aí Ansiosos Amanhã Nia Bora lá Bora 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 A cor preferida da tia. 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 E aí Igor? Beleza? Não, só na manhã ou não? Só A hot play? Só Fechou Fechou? Fechou Oi E aí Sônia? Oi É assim que sai legal, tá legal? Oi Benção, paz, benção? Oi Benção, paz, benção? Oi Benção, paz, benção, paz, gente, oi Tanim, paz, gente, oi Dani, oi, paz, gente, da hora? O seu Mário não tá filmando hoje? A Edição Mário está filmando, a Edição Mário também não está. Oi. Oi, Gui. Oi. Vai brincar. Com a sua irmã, vai lá brincar. Lourou, Lourou. Chá de bebê da Luana. Luana, de que vai ser o primeiro pedaço? Vai ser o primeiro pedaço. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Peraí, uma garota! 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 Saúde, olha você! Peraí! O primeiro pedaço aí é pra mim, hein? Vem, Alô, tem que ter sim! Primeiro pedaço vai ser de quem? Eu vou dar o primeiro pedaço! Olha os dois, aqui! É? Ah, cara! Pra Tintinho e o Homem! A patrocinadora! Olha lá, olha o primeiro pedaço, hein? Primeiro pedaço! Olha lá Tiago, vamos ver Tiago! Quem é o primeiro pedaço? O Tiago tá pensando que é pra ele! Tintinho e o Homem! O Tiago tá pensando que o primeiro pedaço é pra ele! Primeiro pedaço! O Tiago tá pensando que é pra ele! O Tiago tá pensando que é pra ele! O Tiago tá pensando que o primeiro pedaço vai ser dele! Luana! Cadê o primeiro pedaço? Cadê o primeiro pedaço? Cadê o Tiago? Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? O primeiro pedaço vai ser pra quem? Fala pro Japão e pro Tiago! Para! Não tá! Ó! É do Japão e do Tiago! É! É! Do voo! É Belô! Tintinho! É Belô! É nóis que ralamos! Ó! O primeiro pedaço vai ser pro Tiago e pro voo! Esse será o primeiro pedaço! Tiago! É a vida! Que tu e Matheus! É! É! Aí não prestou! É! O papai e o papai também! O primeiro pedaço! É! Ó! O primeiro pedaço! Aí! Ah! 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 É! Ah! Será que tá?! O Catarina, troquei ruim pra nem Tô feio! Ah! Tô feio! Ó! O rodrigão pegou o primeiro pedaço de alguém, ó! Opa! Pegou a primeira pedra de alguém!